Muito bem a defesa agora, ele apareceu no momento exato. Meteu a bola pra frente. Metida de bola por cima. Impediu o ataque adversário. Christian. Chutão pra frente. Foi bem na defesa, foi muito bem. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Abriu o jogo pela ponta. É agora, vem a batida. O time entrou com tudo. Já estão dois gols pra frente. O futebol também pode ser rápido. Olha que jogada coletiva, técnica, rápida, objetiva. É uma beleza. O futebol também pode ser rápido. 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 Agora são dois de um lado e nada do outro Pois é, é preciso ter sorte da vida Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Meteu a bola ali na ponta